Um artista goiano fez um tremendo sucesso nas redes sociais após uma de suas pinturas ser repostada por grandes celebridades de Hollywood. Recentemente, Fábio Gomes Trindade, nascido no município que está em seu sobrenome, foi parar nas redes sociais de nada mais, nada menos do que o ator Will Smith. Eu sou Augusto Araújo, da redação do Portal 6 aqui em Goiânia, e neste vídeo vou contar um pouco mais sobre essa história. Em uma repostagem no Instagram, a celebridade estadunidense rasgou elogios a um trabalho do goiano, que pintou um personagem interpretado por ele na série Um Maluco no Pedaço, em um ouro de Trindade. Além da arte em si, Fábio Gomes usou a copa de uma árvore atrás da parede como um complemento, ocupando o espaço que seria do cabelo de Will Smith. Em 2020, ainda na publicação, o ator escreveu alternando entre o português e o inglês. Fico honrado e sempre impressionado com seu trabalho. Eu amo as belezas que você traz para as ruas de Goiás. E aí, Brasil? Apesar da grande repercussão desta pintura, esta não é a primeira vez que uma celebridade de Hollywood reconhece o trabalho de Fábio Gomes. Em 2020, a atriz Viola Davis compartilhou uma outra arte semelhante do goiano, onde ele fez o desenho de uma mulher negra com o cabelo composto por folhas de um pé de acerola. Como forma de agradecimento, Fábio pintou um mural com o rosto da artista vencedora do Oscar, também nas ruas de Trindade. Uma linda homenagem, não é mesmo? Para mais vídeos e conteúdos como este, entre nas redes sociais e no site do Portal 6. Também não se esqueça de se inscrever em nosso canal e de curtir esse vídeo. Até a próxima!